salve rapa firmeza estamos aqui no aniversário 34 anos da comics book shop beleza e nós viemos entregar aqui hoje ó capa preta e mundo pet autografado vocês viram o Lorenzo tá chegando aqui ó certo dois quadrinhos da Comic Zone autografados para o aniversário da comics book shop beleza então se você quer alguma dessa edição só colar aqui prestigiar a loja 34 anos dedicado às histórias de quadrinhos feliz aniversário com o Facebook é nós a última entrega do dia na loja monstra ó certo passei na espiral pop agora agora só faltou um pouquinho ó seus dois fardos aí para a loja monstra mundo pet capa preta certo reposição última reposição capa preta totalmente esgotado mundo pet rumano para ser esgotado as últimas entregas agora e eu vou mostrar um pouquinho da loja monstra para vocês lá dentro perdoa o tio que o tio tá com a loja suado certo é nós beleza chegamos aqui na monstra e entregamos ó aqui ó aqui ó ó um dos melhores do ano maluco gibisaço gibisaço ó se você não conhece a monstra ainda eu acho difícil não conhecer a monstra mais ó que espaço bacana para você comprar o seu gibi então dá uma pesquisada aí entra no Instagram da monstra no Face certo tem um site da monstra também que tem as vendas pelo site e aqui ó loja física você tá ligado né rapó a sacolinha da monstra que eu tenho também ó desenho do multa exposição olha que loja bonita rapó e aí esse painel é famoso eles dão entrevista aí as entrevistas são feitas ali o espaço alternativo certo e ó que painel louco tô pintado a mão beleza até os móveis aqui ó são feitos pelo pai do Gui certo então a parte de ferraria como diz antigamente então vem prestigiar a loja aí beleza tá entregue aqui ó capa preta over 12 mundo pet e os lançamentos da Comixão então tudo aí beleza rapa é nós fala galera beleza aqui quem falar é o Fábio eu sou aqui da como que bom uma gibiteria que fica aqui no bairro do tatuapé em São Paulo pertinho do metrô tatuapé na rua Tijuco Preto número 361 beleza a gente tem o nosso site que é o comicboom.com.br e eu tô dando toque aqui para vocês que chegou bastante coisa aqui da editora Comixão então dá um clique lá e e confira falou valeu